Isso. Exatamente. E filho é pra sempre, não é, Arthur? Exatamente. Filho é pra sempre, não é, Arthur? Diz aí. Acho que ele engolou a zingona. Bate nas costas dele, Pietro. Corte. Vai. Não, Arthur, presta atenção. Peraí, eu ouvi um barulho aqui. Não, não foi nada. Olha, presta atenção. Olá, cavalheiros. Boa noite. Eu estou usando as maquiagens da Bastille.